Olha, hoje é comemorado o Dia Mundial da Internet Segura. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da internet e das tecnologias da informação e comunicação do mundo atual. E para falar mais sobre esse tema, que é presente em todos os lares, em todos os locais que a gente vai, a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Digital, Fernando Martins. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. A internet aqui no Brasil chegou em 1988. De lá para cá, a gente teve muitos avanços. Hoje ela está presente em todos os locais. Tem muitos benefícios, mas também oferecem muitos riscos. Sim, o avanço da tecnologia, principalmente o uso de aplicativos nos últimos anos, trouxe vários benefícios, mas trouxe com ele também os riscos. Riscos de segurança da informação. E aí a gente ainda tem muita gente que utiliza algumas vulnerabilidades, algumas fragilidades desses aplicativos para aplicar golpes e acabar prejudicando as pessoas de uma forma geral. A pessoa que está assistindo a gente, que de repente cai em um golpe, o número é muito grande de golpes hoje. A gente mostra aqui vários golpes, a maioria, eles migraram, né? Os golpistas antes eram no tete-a-tete, pessoalmente, por telefone, fixo. Agora migraram pela internet, o que fica mais difícil. Tem como a gente se assegurar da nossa segurança? Sim, a principal dica é prestar muita atenção nas mensagens que recebe. Não sair compartilhando dados só porque alguém pediu, colocando código. Eles são muito bons, eles usam um legal chamado de engenharia social. Essa engenharia social vai utilizar de argumentos psicológicos para te convencer de dar resposta, de dar números, de dar senhas para o criminoso dentro do processo. Então tem que tomar muito cuidado. E hoje os golpes estão tão, como dizer assim, sofisticados que eles estão usando inclusive inteligência artificial para disfarçar a voz da pessoa em uma ligação para conseguir dados e aplicar golpe. E as pessoas têm que estar atentas. Não adianta, existem instrumentos, aplicativos que podem ser colocados no celular, no computador, para segurança, mas o que eles pegam mesmo é na atenção, na falta de atenção do usuário. Então, normalmente, se compartilha um código que recebeu o seu SMS. Numa dessas, você já perdeu o seu aplicativo de mensagem, você perdeu a sua conta de rede social por conta de um simples passar a mensagem. Então, tomar cuidado com o número de ligação que você recebe, tomar cuidado com o número de mensagem que você recebe e não sair clicando em nenhum link que você não conheça. A gente, a internet é uma janela aberta para o mundo. Sim. Na verdade, então a gente tem que tomar cuidado porque, de repente, quem está batendo ali a janela é um golpista. E na correria do dia a dia, são várias mensagens. E hoje, todo mundo, todas as gerações. Agora, quem são mais vítimas? Os idosos? Sim, com certeza. Que não nasceram nessa tecnologia, pegaram essa transição, ou os mais jovens? Na realidade, os idosos são mais fáceis de serem lubridiados com relação à engenharia social que a gente fala com o golpe. Mas os jovens caem muito por falta de atenção. Então, na realidade, hoje eu não tenho um público específico para o golpe. Cada um, a sua maneira, os golpistas conseguem enganar. Tanto jovem quanto idosos. A gente tem mostrado aqui no programa vários golpes de pessoas que mandam mensagens e acabam aplicando, limpando a conta da pessoa. A gente tem algum direito com relação a isso, principalmente envolvendo contas bancárias? Olha, os bancos estão corresponsáveis, eles são responsáveis por manter a segurança das suas transações. O que acontece muitas vezes é que o golpista pega a chave e entra pela porta da frente do aplicativo no banco e acaba fazendo a transação. Quando acontece esse tipo de caso, a nossa sugestão é sempre procurar a polícia, não só golpe bancário, mas qualquer tipo de golpe, e fazer o boletim de ocorrência e fazer o registro na instituição bancária daquilo que está acontecendo. Leva o boletim e fala, fui vítima de um golpe. E normalmente existe sim um tipo de transação ali para poder recuperar as perdas dessa vítima. A gente já mostrou várias reclamações, inclusive de aposentados que tiveram a sua conta invadida de alguma forma, fizeram empréstimos consignados. Tem gente que está pagando até hoje porque não consegue. A gente tem que avançar ainda nisso? Há uma morosidade, uma dificuldade de comprovar de quem foi a culpa? Na realidade, não precisamos... A legislação está aí. O que precisa é a vítima, normalmente, procurar um profissional especializado para orientá-lo dentro do processo, seja dentro da parte policial e dentro da própria justiça. Normalmente, consegue-se reverter isso daí. Demora, é moroso, não é uma coisa muito rápida de se resolver, mas é possível, sim, utilizar a legislação existente já para poder proteger, recuperar o prejuízo que foi feito. Com relação às imagens pessoais, a nossa vida está exposta através da internet. É lógico que algumas pessoas são mais receosas, não expõem tanto assim. Há direitos garantidos? Olha, quando a gente não pode exigir privacidade daquilo que a gente torna público. Então, se eu publiquei, quer dizer que está público para qualquer pessoa assistir. Mas eu tenho o direito dessa minha imagem pública não ser utilizada de forma indevida. Então, é possível, sim, fazer... Se alguém está utilizando a tua imagem de forma indevida, fazer registro de boletim de ocorrência, fazer processo de investigação e punir a pessoa que está fazendo a utilização indevida das imagens de uma forma geral. Então, é possível, existe possibilidade de manter segurança com aquilo que você publica nas mídias digitais, por exemplo. Principalmente se a imagem estiver sendo usada de forma indevida. A gente mostrou alguns casos de, principalmente, mulheres que têm as contas invadidas, eles retiram fotos lá e acabam utilizando em sites adultos, né, de pornografia. Isso daí é muito sério, né? Utilizam não só em sites adultos, imagem de criança, por exemplo, é extremamente perigoso. O pessoal utiliza também para distribuição de pornografia infantil. E muitas vezes, imagem que os próprios pais colocam dentro das mídias digitais. Mas é possível, sim, fazer investigação, chegar na origem de quem fez a utilização indevida, retirar isso das mídias digitais. As redes sociais já estão aptas a retirar, baixar a imagem que está sendo utilizada de forma indevida, de forma rápida e punir quem está utilizando isso aí de forma não autorizada. É internet, né, de 88 para cá, presente nos nossos dias e vai avançar cada vez mais, porque hoje é difícil, né, quem não utilize, quem não dependa dela. Temos que ampliar a legislação, algo, na sua visão, que a gente tem que fazer uma alteração ou as autoridades se atentarem? A legislação, a internet não é uma terra sem lei, como muita gente imagina. A legislação tradicional pode e é aplicada diretamente aos crimes, aos atos que acontecem dentro da internet. Precisamos, sim, avançar em legislações, em regulações, para que o cidadão que utiliza a internet de boa fé possa ser protegido. Mas não é sem lei. Nós já temos muita legislação que pode ser aplicada. Mesmo que não seja uma legislação específica, escrita para a internet, ela é aplicada a cada caso que chega na polícia, que chega na justiça. Nós já temos uma boa legislação. Precisamos avançar? Sim, porque nós avançamos a tecnologia e a tecnologia está sempre à frente do processo legislativo. Então, a lei vai precisar, os nossos representantes precisam estar atentos a isso daí e escrever novas leis, como a gente vem escutando a discussão de projetos de lei. Fake news, por exemplo. Fake news, o projeto de lei da fake news, por exemplo, que está acontecendo. É necessário uma grande discussão, mas ainda temos muito que avançar, mas o pessoal não se engane. A internet não é uma terra sem lei. Nós já temos muita legislação que é aplicada diretamente à internet. Então, não é a pessoa achar que está lá num ambiente único dela, na casa, no quarto, que ela pode expor, comentar qualquer coisa, que ela não vai ter punição. Vai ter punição, sim. Como eu falei, não é uma terra sem lei. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu exponho, eu preciso responder por isso. Eu posso responder por isso com a legislação tradicional. E uma coisa que é interessante, é mais fácil esconder alguma coisa na vida real do que na vida digital. Porque sempre na vida digital você deixa pegadas, é possível chegar até você. Até mesmo quando a pessoa cria uma conta falsa para poder denigrir alguém, para falar alguma coisa que não deveria, para distorcer fatos, é possível chegar à origem daquela conta, mesmo que seja um perfil falso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo trabalho.